Hoje vamos aprender juntos a confeccionar uma das receitas mais esperadas da semana. Esse maravilhoso pãozinho feito com fermento de litro. Mas antes, preciso falar com você. Se você é louco por panificação, como a gente, vem participar da nossa nova turma no curso de panificação. Um curso dedicado a você, iniciante, para quem tem um pouco de prática e para quem quer fazer os seus clientes comer os pães modelados com os olhos primeiro. Vou deixar um link aqui embaixo para você. Você entra nesse link, conversa com a nossa equipe através do chat ou WhatsApp e tira todas as suas dúvidas sobre o curso. Além de ganhar um desconto exclusivo para quem está assistindo esse vídeo e para quem está assistindo esse vídeo até o final. Conversa com a minha equipe, eles vão te dar um desconto especial para essa próxima turma do curso de panificação com ênfase em pães modelados. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do caderno da vovó em objetos de desejo. Retire seu fermento de litro da geladeira e deixe ele entrar em temperatura ambiente. Caso ele já esteja fora da geladeira, continue a partir daqui. Misture tudo isso. Muito bem. Aqui usaremos 600 ml de fermento de litro. Comece um tanto enfariando uma forma retangular lisa baixa de 30 centímetros de comprimento e 25 centímetros de largura. Reserve. A forma deve ser somente untada com manteiga ou margarina. Em um recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem. Acrescente agora os 600 ml do fermento de litro e continue misturando. Misture tudo isso muito bem. Vá acrescentando agora e aos poucos cerca de 1,5 kg de farinha de trigo peneirada. Sempre aos poucos e mexendo sempre com a colher de pau logo após cada adição de farinha de trigo peneirada. Faça isso até que você não consiga mais mexer com a colher de pau. Nesse momento, comece a mexer com as mãos, com as pontas dos dedos, até que a massa comece a desgrudar das mãos e das laterais do recipiente. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Coloque a massa no recipiente untado com óleo. cubra com um saco plástico e deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. depois deste tempo, passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar delicadamente até que a massa fique bem macia e elástica. Divida essa massa em dois pedeiros. com dois pedaços iguais. Logo em seguida, faça duas bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Coloque os pães na forma untada com manteiga ou margarina. cofRACHA Eu sei de que onde a massa vai77. Eu sei de que! Eu sei, eu sei, você sei da morte. Pra lemеньada pasteira. vai nossehen que arrivás até antes você vai ter feito um mestre armadoDoor, Eu sei. 英kera. Eu sei não atenitas com vocês, eu sei. Eu sei que é o sei. eu sei que aquilo vai ser feito. Coloque agora uma outra forma rectangular maior do que esta, embaixo dessa, para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem até que dobrem de volume. Isso pode levar cerca de 4 a 6 horas para acontecer. Agora leve para a sala e forno pré-aquecida a 180 graus por cerca de 40 minutos, ou até dourar levemente a superfície de... Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincel e manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho. Tchau! 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 Vamos lá. E para quem não me conhece, meu nome é Salva Fonseca, professor de estrutura em panificação, confeitaria e cozinha básica industrial há mais de 30 anos, detentor dos direitos autorais do Padaria do Saba, um canal dedicado à panificação artesanal e à panificação modelada. Vem com a gente transformar suas mãos em mãos de fada e as receitas antigas de pães do Caderninho da Vovó em objetos de desejo.